Brinquedo, brinquedo, brinquedo. Tira o que é, garota. Tira. Menino porque voltou. Conta a bateria nesse cara. Conte e bote, homi. Conte e bote aí. Conte e bote. Pronto, conta e bote. Pronto, conta e bote, bote aí. Bota aí! Bota aí! Bota aí! Bota aí! Armário! A sua bateria dele agora dele também? Não! Agora a bateria agora tá quebrou aí! É! 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 Que calor é esse? Esse é o mais difícil! É o mais fácil! Dá aí! Dá um jogo bom! Era ele e Coenta, hein! Era! E eu! E eu! Não! Você não! Você era o Pichote! Vai a nós! Cadê Coenta aí! Ele não torna nem favoreço que ela botou no grupo aqui! Só que ele tá conseguindo! Só que tem uma panela que... Explode, ó! Uma panela e tudo! E aí, mano! Fechou, hein! Fechamento! Eu passei outro, ele tava lá no sino! Qual foi? Ele tava lá no... Como tá? Eu? Não, eu tava viajando! Ou era a minha aí? Era a minha de... Era a minha de atender! Tava lá na parede!